1 foi louco, 2 foi bom e 3... 3 vai ser demais! Se vocês aí do Canaltech clicarem no link aqui embaixo do vídeo e votarem no Canaltech no prêmio Influenciadores Digitais 2020. Primeiramente, obrigado a todos vocês que votaram e deram a grande honra pra nós de levar o prêmio de 2018 e 2019 do prêmio Influenciadores Digitais. Muito obrigado a todos vocês, fazemos com o maior carinho o conteúdo pra que vocês vejam sempre aqui no canal. O Canaltech tá lá em tecnologia digital pra vocês votarem. Então contamos com a força de vocês pra votarem no Canaltech em 2020. Ou seja, agora tá rolando a votação, então corre! Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, no link que a gente vai deixar aqui nos comentários fixados e tudo mais, pra votar no Canaltech pro prêmio Influenciadores Digitais 2020. Então, muito obrigado, contamos com a sua força. Corre, vota! Galaxy S10 Plus e Galaxy S20 Plus, num comparativo entre os dois, tem muita diferença? Qual dos dois faz mais sentido? Começando pelo óbvio. O Galaxy S10 Plus é de 2019 e o Galaxy S20 Plus é de 2020. A grande diferença entre os dois modelos é que a Samsung mudou de filosofia entre um aparelho e outro. Lá no S10 Plus a gente tinha a ideia de que a câmera devia ser mais parecida com uma lente profissional, com abertura variável e outros incrementos que é mais de uma lente complexa de uma câmera. Já no S20 Plus a Samsung mudou, deixou isso de lado e colocou várias câmeras com muito mais processamento entre elas, uma coisa mais celular, meio que abandonando a ideia da câmera profissional pra ir pro celular com a câmera profissional. É... Seja isso bom ou seja isso ruim, é importante lembrar que lá no S10 já era a segunda tentativa da Samsung de melhorar a tecnologia de abertura variável. Então, em teoria, ele foi o melhor celular de câmera variável que tinha pela Samsung. E no S20 Plus é a primeira tentativa da Samsung com esse novo arranjo de multicâmeras profissional dela. Então, em tese dá pra dizer que o S10 Plus é mais maduro em foto, não melhor em qualidade. Mas vocês entenderam. Justamente porque a tecnologia dele já vinha da geração passada e foi melhorada. E no S20 Plus é a primeira vez que a Samsung mostra câmeras de alto desempenho com abertura não mais variável, só que com multicâmera pra fazer o processamento. O S10 Plus é um pouquinho mais leve. Ele tem 175 gramas. O S20 Plus, um pouquinho mais pesado, naturalmente, dá 186 gramas, o que é uma diferença mínima. Eu duvido que isso seja um motivo pra você comparar um ou outro positivo ou negativamente. Os dois celulares têm a mesma construção, de certa forma. São um sanduíche de vidro. Vidro na frente, vidro na trás e alumínio juntando as duas partes ou então fazendo aquela borda, o frame, a moldura dos dois. Os dois têm pagamento sem fio, aquele sem contato, que é o Samsung Pay, que aqui no Brasil, porque as maquininhas ainda estão mudando pro modo NFC, acaba sendo um pouquinho mais interessante. Porque no modo Samsung Pay ele também emula a passagem de cartão nas máquinas que não são compatíveis. É um detalhe, mas só pra citar que os dois aparelhos têm. Os dois são IP68, então os dois podem ser molhados, caírem na privada e entrarem rapidamente numa piscina, que você não vai perder o seu dinheiro. É só você secar e continuar usando. Os dois celulares têm telas AMOLED. Já são telas incríveis por serem do tipo AMOLED, assim como a gente encontra em outros telefones, não só da Samsung. Mas, no caso desses, são duas AMOLEDs que já dentro da Samsung já são as melhores. Essas telas podem ser bem parecidas, então se o S10 Plus e o S20 Plus parecem ter a mesma tela desde já, dá pra fingir que essa informação é verdade. Ela ficou um pouco maior no S20 Plus. Se é a mesma tela com 6.4 polegadas no S10 Plus e a mesma tela com 6.7 polegadas no S20 Plus, o que muda? O tamanho, obviamente, como eu acabei de dizer. Mas, com foco um pouco mais gamer e também com a exigência que o pessoal tem tido sobre telas AMOLED, OLED, LCD e tudo mais no mundo, tem uma taxa de atualização maior disponível no S20 Plus. Duas coisas. Isso gasta mais bateria se você ativar. Sim, porque literalmente você dobra o esforço de gerar as imagens por segundo, mas você consegue passar de 60 Hz ou 60 FPS do S10 Plus para 120 Hz no S20 Plus. Se você faz questão de uma imagem muito rápida e muito fluida, mais ainda do que já é, o S20 Plus é sua única opção. Se você não liga pra essa velocidade maior, pra jogos e outras coisas que talvez você note diferença de 60 para 120 Hz, daí o S10 Plus provavelmente ainda é a sua opção. Detalhe, a tela de 6.4 polegadas é diferente não só por ser menor. Então, o S10 Plus 6.4 polegadas, o S20 Plus 6.7 polegadas, isso não é a diferença total. Tem um item de design importante no S10 Plus. O S10 Plus tem duas câmeras frontais, algo que é muito bom para algumas pessoas que gostam da câmera frontal, outra coisa que é péssima para quem malemal usa uma vez no ano a câmera frontal. Se você é dessas pessoas que não liga para a câmera frontal, o S20 Plus tem um furinho, um buraquinho, uma coisinha pouco intrusiva para quase não te incomodar ali, com aquele buraquinho de câmera. Porque no S10 Plus do ano passado, existe um tremendo buraco, os horinhos do Bender, do Futurama. Inclusive tem um papel de parede disso no S10 Plus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Não se esqueçam que pode ser que não seja o momento para comprar nem o S10 Plus, nem o S20 Plus. É melhor às vezes esperar uma promoção onde eles vêm junto com o fone ou estão com um desconto melhor. Clique no link aqui embaixo que a gente vai deixar para vocês ou usa os QR Codes que estão aparecendo na tela para participar do grupo do Canaltech no Telegram e no WhatsApp. E lá a gente avisa quando isso acontece. E não só quando tem o S10 e o S20 em promoção, quando tem outras coisas que também estão valendo a pena e que tem desconto, então cupons de desconto, grandes ofertas, grandes promoções. Então entra nos grupos do Canaltech, no WhatsApp e no Telegram e aguarde o momento certo de comprar esse tipo de coisa, ok? Então lembre-se que no S10 Plus é muito invasivo esse buraco das câmeras frontais. Tem gente que se incomoda com isso. Eu sinceramente acho que não muda muito a utilização entre os dois, mas enfim, tem essa diferença grande no design, não é só o tamanho da tela, ok? Indo para a parte de processamento dos dois, é óbvio que o Galaxy S20 Plus é mais competente e mais potente que o S10 Plus, isso está implícito no nome. Só que lembre-se de duas coisas. Um, já era um pouco difícil de você usar o topo do que era oferecido no S10 Plus, então no S20 Plus meio que aumenta ainda mais esse limite. Então se você é um usuário intermediário alto, provavelmente não vai fazer tanta diferença diferença sim, os dois são ótimos topos de linha e acabou. A outra questão é que a versão brasileira do S10 Plus e do S20 Plus tem um detalhe que desagrada muita gente, que é o processador Exynos, que seria a versão menos interessante do processador Snapdragon equivalente que vende lá fora. Então para o Brasil o pessoal costuma reclamar bastante que vem a versão Exynos e tem alguns detalhes sobre compatibilidade com emuladores que vocês sempre citam, alguns dos outros programas, alguns usos de caso aqui e ali e diferenças de rendimento em geral. Segundo a Samsung não tem diferença, então é o mesmo processador equivalente, só que um é fabricado pela Samsung, que é o Exynos e o Snapdragon é fabricado pela Qualcomm. A diferença maior que teve esse ano nessa questão de Exynos e Snapdragon, por exemplo, é que a Samsung no S20 Ultra, que é outro aparelho, trouxe uma variante Exynos em vez de trazer a variante Snapdragon e ficou sem 5G aqui no Brasil. Daí a Motorola, trouxe o Motorola Edge Plus com a variante Snapdragon completa e passou a ser o celular com 5G no Brasil e acabou passando o S20 Ultra para trás, sendo que os dois foram lançados ao mesmo tempo. Então fica as questões, vale a pena colocar Exynos? Você deixa recursos de fora? Daí vem várias questões que vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Dado o aviso, o Exynos que está no S10 Plus nacional é o Exynos 9820, quase um Snapdragon 855. E no S20 Plus é o Exynos 990, quase um Snapdragon 865. Eu diria que no caso do S20 Plus dá mais diferença esse lance Exynos e Snapdragon por causa do que eu já acabei de falar. Se você é louco por rendimento, é óbvio que tem ali os 10%, 20% mais de processamento do que já era muito no S20 Plus, do que no S10 Plus, não tem muito o que dizer. Mas se você está pensando mais em preço, saiba que essa diferença é irrelevante. Tem uma diferença de 30% no preço entre os dois, não tem 30% a mais de processamento no outro para você pagar 30% a mais, é complicado isso, depende do seu bolso. Tá com grana, é o S20 Plus, pronto. Tá com mais grana no que Exynos, um outro OLED de Plus. Ainda nesse conjunto interno, vamos falar de armazenamento e memória. Armazenamento é uma coisa complexa, porque aqui no Brasil é meio aleatório o que você vai achar, se você vai importar ou não, se você vai comprar numa loja normal ou não, enfim. Vou te passar todas as versões do S10 e do S20 Plus que tem de armazenamento, e se você vai importar ou não, você já sabe que existem as versões, só tem que prestar atenção qual está vendendo aqui ou não, ok? Do S10 Plus tinha muitas versões ainda que o aparelho era lançado, então todas elas tinham 8GB de memória RAM para ajudar o processador. Isso no mínimo tinha, porque tem uma versão especial dele. As versões de 128GB de armazenamento e 512GB de armazenamento do S10 Plus com 8GB de RAM e uma versão especial com 1TB de armazenamento, essa tem 12GB de memória RAM para complementar. É interessante, mas essa versão especial é raríssima encontrar aqui. Nunca se esqueçam que a Samsung é uma empresa coreana, ela não é uma empresa nacional, ela não é brasileira, ela é da Coreia do Sul, Samsung. E é lógico que ela privilegia a Coreia do Sul com alguns celulares em edição especial. O armazenamento interno do S10 Plus usava o FS 2.1, ou seja, é 2.1 na escala de velocidade UFS, pense assim, vai ser fácil de pensar porque vai ter o outro para comparar. No S20 Plus, esse armazenamento passou para a velocidade de UFS 3.0. Eu sei que não é certo falar assim, mas é mais fácil para quem não entende, que seria o protocolo, a conexão UFS 3.0, mas põe velocidade que facilita o pessoal que não entende de entender, ok? E o S20 Plus passou até apenas a versão de 128GB com 8GB de RAM. Então, 128GB de armazenamento interno com 8GB de memória. Detalhe que os dois têm suporte para cartão de memória microSD, mas com aquele suporte limitado que a Samsung coloca, que não dá para você fazer tantas transferências que o Android permitiria para o cartão de memória, mas para foto, para um ou outro aplicativo como mapas, salva alguma coisa ali, e vídeos. Então é complementar, ok? Qual dos dois é melhor nesse ponto? Bom, tem as versões um pouco maiores de armazenamento no S10 Plus, por incrível que pareça. Mas o armazenamento do S20 Plus é mais rápido. Você escolhe o que é prioridade, escrever as coisas rápido na memória, ainda mais para arquivos grandes, até 4K, ou só ter mais memória. Isso é bem mais caro, daí começa a vir aquele ponto, eu vou pagar o preço do S20 Plus no S10 Plus, só para aumentar a memória interna. E para quem pensa em comprar um cartão de memória, não se esqueça, o cartão de memória sempre é mais lento que o armazenamento interno, então não mistura as bolas. Indo para a câmera, a gente começa a confusão, porque como eu disse, mudou tudo. No Galaxy S20 Plus em relação ao S10 Plus. No Galaxy S10 Plus, a câmera principal é de 12 megapixels, com abertura variável. Em locais escuros, ela fotografa com abertura de 1.5, que é excelente. Em locais claros, com uma abertura de 2.4. Já no S20 Plus, essa câmera passou a ser também de 12 megapixels, mas sem abertura variável. A Samsung tirou a tecnologia. A abertura é de 1.8 para todas as situações. Eles mudaram um pouco como os sensores funcionam? Sim. Eles mudaram também a forma com que se processam as fotos? Sim. Mas objetivamente, em termos de hardware, tem uma função a menos, tem um detalhe a menos? Sim. Por mais que você consiga os mesmos resultados com os dois, a câmera do S10 Plus, ela soa mais interessante. Ela tem uns detalhezinhos a mais. Essa câmera principal dos dois dispositivos tem estabilização ótica. Então, os dois vão fazer excelentes fotos. Mas com detalhe que só o S10 Plus tem abertura variável. Matheus, nosso fotógrafo aqui do Canaltech. Por que é útil eu ter uma abertura maior ou menor numa lente? Muda só a luz ou muda também definição da foto ou o quê? Muda a definição, muda a quantidade de luz que entra e muda o desfoque. Muda a profundidade de campo. Entendi. Não é só mais ou menos luz. Muda muita coisa em fotografia. Adicionalmente, o S10 Plus tem uma câmera de 12 megapixels para zoom ótico. É um zoom quase irrelevante de 2x. É a diferença de você fazer isso com o celular, se você parar pra pensar. Mas tem uma lente dedicada para fazer zoom de 2x, que é uma coisa quase que ridícula. Visto que tem benefício quase nulo para o usuário e ainda assim vai ter um componente a mais e cobrar a mais. Enfim, é questionável você ter uma lente dedicada para ter 2x de zoom. E esse é o erro do S10 Plus. Se no S20 Plus o erro foi tirar a câmera de abertura variável, no S10 Plus foi incluir uma lente de 2x de zoom ótico. Mas calma, no S20 Plus essa câmera de zoom mudou e mudou para algo bom. Essa câmera passa de 12 megapixels para 64 megapixels no S20 Plus. E ali num zoom híbrido consegue chegar em 3x. Não é muito ainda, mas já é um passo a mais em questão de resolver esse lance de ter uma câmera a mais só para ter 2x de zoom, que é irrelevante. Não é ainda o ideal, mas já é um passo mais sensato no S20 Plus. Então pense da seguinte forma, a câmera principal do S10 Plus era muito interessante e a câmera de zoom do S20 Plus ficou um pouco mais interessante. É complicado dizer qual dos dois tem prioridade. Teoricamente as duas câmeras principais tiram ótimo as fotos, mas é importante ressaltar esses detalhezinhos. Dependendo da sua preferência, se você já está mais pensando em fotografia e tudo mais, enfim, gosta de fotos e quer tudo no celular e tal, veja a sua prioridade. Um pouco mais de zoom, quase que irrelevante ainda de novo a diferença, S20 Plus. Mas opções de foto é no S10 Plus, de certa forma, por causa do mecanismo físico de mudança de abertura real que o telefone tem. Você até ouve o tec-tec dele mudando a abertura, enfim. O S10 Plus tem ainda uma câmera de 16 megapixels ultra-wide e por software consegue fazer uma estabilização quase tentando virar uma GoPro. E isso também existe no S20 Plus, mas não é de 16 megapixels, é uma câmera de 12 megapixels. E tem uma câmera a mais no S20 Plus também, que é uma câmera de 0.3 megapixels, que não é pra você, é pros sensores fazerem medições. É aquela câmera TOF 3D, pra ajudar desfoque e tudo mais e outros efeitos pras câmeras que estão ali se auxiliando. E sobre gravação de vídeos, o S10 Plus grava em 4K e o S20 Plus consegue gravar em 8K. É grande a diferença e tá aí. E aquilo que eu tinha falado da câmera frontal. No S10 Plus, as duas câmeras frontais ali estão ativas e você pode escolher entre elas. É uma câmera de 10 megapixels com uma câmera de 8 megapixels, lado a lado. Uma é pra foto normal, a outra é pra foto wide, pra caber mais pessoas. E no S20 Plus é uma única câmera de 10 megapixels. Ponto. Tanto o S10 Plus quanto o S20 Plus tem a impressão digital na tela, direto, com o sensor logo abaixo do display pra ler o seu dedo e desbloquear o telefone. O S10 Plus tem uma bateria de 4.100 mAh e o S20 Plus tem uma bateria de 4.500 mAh. Uma diferença pequena, até porque a tela também aumentou. Enfim, né? E hoje, em 2020, no momento que estamos gravando esse vídeo, o S10 Plus naturalmente está mais barato que o S20 Plus. O que é óbvio. Em uma medida fictícia, pra você ter uma ideia de proporção com os preços aqui do Brasil, o S10 Plus custa 459 dinheiros, mais ou menos. Já os preços do S20 Plus começam em 729 dinheiros, mais ou menos. Pense nesses valores como uma porcentagem, uma nota de 0 a 1.000. É isso. Então, você já sabe a diferença de preço entre eles. Veja no Brasil se também segue essa lógica. Se eu tivesse que dizer pra vocês a diferença final entre o S10 Plus e o S20 Plus, dá pra dar uma nota pro processamento deles, a velocidade de trabalho deles, de 4 de 5 para o S10 Plus, uma nota 4 estrelas, e para o S20 Plus, uma nota de 5 estrelas. Portanto, se você busca um celular pra jogar e vê uma promoção do S10 Plus, não tem porquê você comprar o S20 em nenhuma hipótese, praticamente. Se você faz questão absoluta de uma tela com mais fluidez e uma imagem mais rápida, o S20 Plus é a única opção entre os dois. Mas não pense que no S20 Plus você tem uma tela com ainda mais resolução e muito melhor. A resolução entre o S10 Plus e o S20 Plus é a mesma. O tamanho de tela é quase o mesmo. É um pouco maior no S20 Plus. E é lógico que a matriz AMOLED entrega as cores precisas e de altíssima qualidade nos dois telefones. Basta que o usuário saiba ajustar para cores realistas e não tem mais do que reclamar sobre a matriz AMOLED. Pressione as configurações e ajustar. Acabou. Sobre câmeras, é complicado dar um ponto entre um e outro, porque as câmeras mudaram entre as duas gerações. Então, reveja esse vídeo, reouça o que eu acabei de explicar sobre as duas de diferença e tome sua decisão sobre qual faria a melhor fotografia. Sinceramente, como brasileiro guiado pelo preço e pela dificuldade que é ganhar dinheiro aqui no Brasil, eu diria pra você que o que tiver com o melhor preço nesse caso é o que você deveria pegar. Se você tá mirando em fotografia e vídeo, afinal nenhum dos dois faz fotos ruins. Muito pelo contrário, faz parte dos melhores fotógrafos do planeta. Os Galaxy S de última geração, o Motorola Edge que acabou de sair, os iPhones de última geração, são todos os melhores fotógrafos do mundo. Então, não tem o que você ficar pensando. No caso do S10 Plus estar mais barato, está mais barato e é um ótimo fotógrafo. Não é porque mudou o ano que ele deixa de ser um telefone relevante. E os dois tem a mesma construção e a mesma resistência. Então, sinceramente, guie-se pelo preço. Óbvio que o S20 é mais interessante, mas também tem essas mudanças de proposta que talvez balancem algumas escolhas aqui e ali. Eu sou o Adriano Ponte, este é o Canaltech, e você acabou de ver o comparativo do S10 Plus e do S20 Plus. Uma troca de geração um pouco complexa de se explicar, mas que entrega um celular um pouco diferente. Talvez não o bastante para que o pessoal opte pelo S20 Plus. Mantenha-se no S10, esperando um S30 Plus que talvez, aí sim, tenha grandes diferenças entre uma geração e outra. Deixe seu comentário sobre qual dos dois faz mais sentido e se você acha eles excessivamente parecidos, vulgo mais do mesmo. E até a próxima. E até a próxima.